Música Ok pessoal, então estamos aqui hoje em mesa redonda com o doutor professor Paulo César Frutuoso, o Wagner Borges, palestrante, renomado e o terapista iruliano de Jauma em melhores companhias eu não poderia estar e aí aqui estamos para uma mesa redonda antes de mais nada mas será um bate-papo bastante contraído, descontraído entre os diversos temas que essas subidades são expert em cada um dos seus assuntos então a questão vai ser, eu vou lançar algumas perguntas para cada um deles e cada um deles, cada um de vocês que quiserem contribuir a alguma coisa é só indicar então vamos lá, a primeira pergunta seria para o professor Paulo, o professor doutor Paulo César Frutuoso a crença na nossa cura é importante? Bom, nós temos duas formas de cura aquela que se restringe somente ao corpo físico e aquela que se restringe ao nosso componente extrafísico imortal, espiritual, energético, vital, transmissor da vida ao meu veículo físico eu como médico trabalho há 44 anos buscando a cura do corpo físico dos meus pacientes mas eu chequei as conclusões inabaladas, as conclusões muito profundas e fortes de que a cura desse componente extrafísico espiritual é muito mais importante do que a cura do corpo físico então eu como médico faço tudo o que posso para curar, aliviar, consolar mas considero que caso eu consiga a cura completa do corpo físico os meus colegas do outro lado da vida que estão me acompanhando continuarão o meu trabalho até que eu dança a cura completa como a gente vê o amor Então, o senhor acredita que a crença, vamos dizer assim, uma pessoa que seja budista ela estaria recebendo essa ajuda espiritual independente do mundo? Todo ser humano tem um componente espiritual independente da raça, independente da crença, independente da religião, independente de tudo da nação onde ele é a mente, do país onde ele viva, independente do regime político todos nós temos um componente espiritual que está trazendo a vida do nosso corpo então é dependente de tudo isso qualquer médico que cuide, que cuide de qualquer ser humano ele estará acompanhado por outros médicos nos planos espirituais que o estarão assessorando e cuidando desse componente energético imortal e vital isso não é nem um componente de tudo que eu já vi, pesquisei, estudei, testemunhei eu não posso pensar de forma diferente Acho que a maior prova disto é que sendo o senhor voluntário do Largo Frei Luiz sabemos que o guia espiritual do Largo Frei Luiz é o Frei Católico e o Largo Frei Luiz é a maior santo espírita do Rio de Janeiro Alguém tem algo? Perfeito 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 Realmente Agora, uma segunda pergunta aí, eu vou direcionar ao Borges, ao Wagner Borges mas eu gostaria que o professor também, que o doutor Fudoso também opinasse porque ele tem a ver com as coisas que têm a ver com saúde Como é que a nutrição pode influenciar no processo de projeção astral? Olha, com a experiência que eu tenho desde a adolescência eu percebi que essa questão da alimentação, em muitos casos, ela tem muitos mitos em cima coisas inclusive culturais Então, na prática, observando em mim mesmo, ao longo dos anos eu comia carne normalmente, como todo mundo nunca atrapalhou as saídas do corpo que eu tinha Com o passar do tempo, deixei de comer carne vermelha não melhorou, nem melhorou as saídas do corpo Ou seja, não afetava diretamente as saídas Porém, olha o que eu descobri Se a gente come algo perto da hora de deitar, você deixa o metabolismo mais estimulado Então, o ideal é não consumir a carne vermelha, por exemplo, à noite Café na noite também vai ser estimulante Pimenta e tantas outras coisas, pode deixar o metabolismo mais ativado Então, tudo que ajuda a pessoa a estar relaxado, vai ajudar A questão da nutrição, ela principalmente é física É um mecanismo físico que tem seus reflexos Sua forma de funcionar Então, a pessoa tem que agir com inteligência Se ela quer ter uma experiência fora do corpo Num nível mais sutil, mais tranquilo Entra mais em questão do que a comida O que ela pensa e o que ela sente Agora, a comida também tem interferência No sentido da hora que ela vai comer Porque o metabolismo leva horas Para processar toda essa energia Agora, na questão, por exemplo, da mediunidade Ou de um trabalho de cura Aí é bom evitar o consumo de carne naquele dia, por exemplo Porque ali a movimentação é de ectoplasma É de energia E aí sim pode dar diferença Na questão da saída do corpo Como ela ocorre na maioria das vezes durante o sono Porque, caso contrário, a pessoa nem dormiria Se atrapalhasse alguma coisa Então, há muito de mito Por exemplo, se a pessoa está na Índia E alguém escreve um livro lá sobre saída do corpo A pessoa vai falar Não coma carne de jeito nenhum É cultural Poxa, de repente você pega um gaúcho Embora no Rio Grande do Sul Que adora A gente vai falar Não coma carne Não atrapalha nada Agora, na prática Tudo aquilo que deixa o metabolismo mais pesado Com fluidos mais grossos Tende atrapalhar qualquer processo espiritual Mas daí é você fazer um padrão E aplicar para todo mundo Como se fosse uma coisa padronizada Eu não concordo Porque eu acho que cada metabolismo é de um jeito Cada pessoa tem sua maneira de ser Mas o ideal é evitar perto da hora de deitar Coisas mais pesadas Principalmente café Isso é verdade Agora, doutor Frutuoso O senhor falou muito sobre as sessões de materialização lá no lado do livro e o senhor comentou sobre a questão da alimentação O senhor pode complementar algo sobre isso? É que nós podemos esquecer Que nós estamos habitando um planeta de próprias pessoas Então nós somos dentro da evolução universal Uma humanidade ainda talvez um segundo degrau O motivo nós necessitamos Então, ainda da nossa alimentação carnívora Mas, porém, porém, por decisões pessoais Nós podemos nos ater mais ou menos à ingestão da carne Eu, hoje, a única carne que eu ainda ingiro Eu ainda compro É a carne do bicho Por que eu cheguei a esse ponto? Porque Há 40 anos eu participo de reuniões em que ocorre uma alimentação de espíritos E uma das exigências é que nas 72 horas que antecedem essa reunião Não seja ingerida a carne de porco Ou a carne de boi Ou a carne de alice A única exceção é a carne de peixe Por quê? Porque quando o animal é sacrificado A sua carne fica impregnada por fluidos negativos, pesados E também afeta o meu ectoplasma Quando eu falo Com uma coleção maior dessa O meu ectoplasma também É utilizado no teletransporte, na materialização desses seres Que vivem em diversos paralelos ao nosso Então, a partir dali, eu comecei a perceber que Todos os estudantes de livros mais importantes do Espírito do Brasil Todos nós possuímos um fluido vital Esse fluido vital existe em todos os seres vivos E vem se aperfeiçoando até que nós atinjamos o nível De ele habitar no mundo, o hominal como o nosso Então, esse princípio vital que está em mim Já passou pelo reino vegetal, pelo reino animal E agora está no meio, o hominal comigo E uma frase que eu nunca esqueci No livro do André Luiz, que é a seguinte De atirar De que o Estado será tão sagrado quanto o nosso Eu nunca mais me esqueci dessa frase Então, eu acho que é uma questão pessoal Eu acho que a maioria dos humanos ainda necessita da carne, que combina Mas, à medida que formos evoluídos como espíritos Menos, menos e menos necessitaremos Eu acho que é um professor Eu acho que é um professor Eu contribuí Eu cito o André Luiz O André Luiz tem uma colocação interessante É o seguinte Que dentro de mais algum tempo Será permitido que nós desenvolvamos a absorção de nitrogênio direto do ar pela inspiração, colocada justamente no que o doutor Paulo Zé Antônio Rousso citou quando ele está falando da alimentação. Por enquanto, nós nos alimentamos do jeito que nos alimentamos, mas, dentro em breve, células vão ser se envolvidas que permitirão que nós absorvamos o hidrojeito diretamente na atmosfera. Eu achei isso bastante interessante. É mais um novo etapa política. Só tem que tomar cuidado, porque a questão da alimentação para muita gente é igual religião. Por isso, é o cuidado da gente falar uma coisa, é o estudo técnico disso. Outra coisa é o componente religioso moral em cima. Esse pano de fundo é muito perigoso porque ele é fanatismo. Então, daí alguém fala assim, fulano come carne e não empresta. O outro não come e empresta. Isso não funciona dessa forma. Então, é o cuidado nosso sempre de tentar explicar de um ponto de vista energético, de um ponto de vista espiritual, mas não de um ponto de vista radical, que muita gente às vezes tem, na questão da comida, de não comer isso ou comer aquilo. Eu acho que o mais importante que define um ser humano é a atitude. É pensamento e sentimento na atitude. Porque senão a gente fica aquela coisa, por exemplo, fulano come carne, fulano que está de roupa preta, fulano fundo. E aí a gente vira juiz no outro até do prato, entre esse pano de fundo. Eu acho isso horrível. Agora, o estudo da alimentação para a gente melhorar tudo isso é necessário. A gente está evoluindo, mas é bom a gente sempre assinalar esse componente que entra às vezes de fanatismo em cima. Isso aí é muito ruim. Quando a gente tem, por licença, quando isso é feito de uma forma técnica e médica da história, e inclusive tem pessoas que não conseguem absorver de até caso alimento, não é verdade? Então, isso aí eu estou concordando com vocês absolutamente. Por isso, a gente é extremamente sábio, na partir da outra fala, falar sobre uma pessoa de cidadão. É questão pessoal, exatamente. E complementando em relação à alimentação do peixe, por que o peixe seria permitido, nas 72 horas que antecedem a uma reunião de teletransporte e materialização? Porque o cartume tem um perispírito, um campo morfogenético coletivo. Por isso, quando você bate na água, o cartume é a restante da água. E quando você tira uma unidade nesse conjunto, o possuimento existe, mas muito menor. Então, a impregnação dos fluidos é negativo, apesar de ter muito menor do peixe do que dos outros animais. E ainda tem o componente de compostos fosforados na carne do peixe, que são importantes nas reuniões materiais. Porque os primeiros fenômenos que acontecem são relâmpagos fosforescentes, com intensa atividade eletromagnética, como esterilização do ambiente, aonde serão, principalmente, atatos quem? Pacientes graves do que a nossa medicina propõe. Ana, isso que o Paulo está falando, o conceito da alma-grup, já era falado na Índia desde a antiguidade, já conhece também a questão da alma-grup. Quando você vê, por exemplo, uma colmeia, que é uma consciência coletiva, um formigueiro. Agora, por exemplo, você vê um cardume de peixe coletivo, mas você pega um golfinho ou uma baleia, são amigas. Exatamente. Já há uma diferença, já há uma unidade, já há um campo espiritual individualizado, que é diferente da questão do conjunto. São amigas. Exatamente. O Wagner, a curiosidade que me deu agora é, nas suas projeções e quando você vê seus encontros com os seres mais elevados e quando você recebe instruções, houve algum momento em que se comentou sobre isso, sobre essa questão da nossa alimentação, com relação à nossa evolução, etc? Olha, nunca, porque até mesmo, porque é uma questão para mim, eu nunca fui muito em cima dela, porque eu era muito prático na coisa, então percebi em mim o que atrapalhava, o que ajudava, não era necessário perguntar. O que sempre me pediram é, seja feliz, segue o caminho da luz e faz o bem sem olhar a quem, e melhore o seu caráter. Esse é o principal para qualquer estudante espiritual de qualquer área. Legal. Dijão, Jung acreditava na reencarnação. Eu já estou lembrando de mim, olha as suas reflexões. Eu vou refazer a minha pergunta. Faz, faz. Porque dizer Jung acreditava, significa que nem eu mesma acredito no que eu estou dizendo, então eu vou refazer a pergunta, Jung acredita na reencarnação. Exatamente, ele continua aqui. Ele continua aqui. Daniela Jafé, quando escreveu o livro, ele deu os elementos, ela escreveu o livro do capítulo, e foi supervisionando isso. Ela colocou-se a cultura. E eu me dizendo assim, eu não acredito na encarnação. Eu acompanhei em sonho o que nós podemos chamar de preparação para a reencarnação de um amigo meu, que tinha morrido algum tempo atrás. Eu acompanhei todo o processo, que se até encarnação. Mas, eu não uso isso porque eu só vi um caso. Quer dizer, a experiência dele pessoal só tinha um caso. Logo, ele não podia fazer daquilo uma ciência. Mas, isso deixou claro para mim, que era que ele estava assim. Inclusive, porque os pressupostos da psicologia dele, por exemplo, a individuação. Para você, 90% da humanidade, ou 99%, não conseguem a individuação. Não há existência. É claro que hoje tem gente. E, isso não é aquele mundo das brigadas. Você entende? Então, o que seria? Você determinava, não individua ou morreu. Logo, ele tornou um processo. Porque a individuação, para que as pessoas que eles não conhecem, é você atingir a sua singularidade. Você está no coletivo, sem ser no coletivo. Não são coletivos, sem estar no coletivo. O que Jesus disse? Ele está no mundo sem ser no mundo. Então, ele, Jesus, Buda, Jesus, transcendendo o coletivo. Então, eles colocavam a sua singularidade. E o objetivo da evolução é alcançar essa singularidade. Não encarnação só. E é só pegando um gancho de alma. A gente está falando de alma-grupo, né Paulo? Nesse sentido, vamos supor uma raça mais elevada, para os seres mais elevados, quando olha a humanidade, pode dizer que nós somos alguma grupo em relação a eles. Porque, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai entendendo a mesma referência. A gente escreveu só. Você tocou um assunto interessante. O André Luiz, no prefácio de nosso lado. Diga quem é o André Luiz. O André Luiz é um espírito que escreveu, através de Francisco Canchaqueiro. Houve uma obra. Ele era médico. Desencarnou, passou com os seus perigos. O minorou. E ele escreve um trabalho muito interessante. E ele vai falar justamente sobre isso que você colocou. Ele diz o seguinte. No Brown, estão as redes que ligam as mentes humanas a esse si. E quando você estuda em um livro, você vai discutir uma coisa, uma participação mística, que é o meu último livro. Quer dizer, o último livro escrito agora. Não vai ser meu último livro. Eu não vou descargar agora. Então, ele diz o livro. Ele diz o livro. Ele diz o livro. Pega uma ideia do Luciano Lévi-Gruz, que é um sociólogo. Não sei se é 10. E esse sociólogo fala em participação mística. Quando eu fiz o meu curso, quando eu escrevi a minha monografia, ela perguntou a mim sobre isso. E a gente decidiu que a interação física. E o que é que isso mostra? Que nós estamos interligados psicamente. Por exemplo, outro dia, que também é telepatia, são ligações. Eu estava pensando em uma pessoa, escrevendo uma coisa, na memória da pessoa, comprando. Então, ele diz assim, nós estamos interligados. Eu falo que você falou. Calma. Alguém que pode me enxergar, se tiver dificuldade. As pessoas são únicas aí, pelo inconsciente. Vamos saber. É uma pergunta interessante. Eu não havia pensado nesse sentido. É... Agora, Fábio, sendo um pouquinho advogado do diabo, né? O que você percebe nas suas viagens fora do corpo? É sempre uma realidade espiritual? Ou poderia ser fruto de sua imaginação? Não, por causa da quantidade de comprovações que a pessoa tem. Outra coisa, a pergunta é bem, bem inocente. A literatura de projeção astral no mundo são milhares de horas, de pessoas que vêm tendo saídas do corpo, tanto no meio humano quanto nos meios espirituais, e melhorando o caráter com isso. Se fosse uma fabulação ou uma coisa dela, não haveria o impacto que essa experiência traz. Por exemplo, você está sonhando com um parente seu desencarnado. É um sonho. Quando você acorda, aquilo deixa de existir, porque era virtual. Era uma coisa na sua mente. Se você sai do corpo e encontra uma pessoa que é um ente real, um espírito, há um abraço, uma fusão de energia, quando você volta pro corpo, o impacto energético, a sensação de vida que a pessoa te traz, fica durante meses. Um sonho não dá esse impacto. A vivência, ela te traz energia, ela te traz novas ideias, o impacto psíquico é muito grande. Qualquer pessoa que já experimentou uma saída do corpo, sabe da realidade disso e pode até falar o seguinte, muitas vezes o plano extrafísico, o que você percebe lá, é mais real do que aquilo que a gente vive aqui. Então, essa diferença é básica. Quando a pessoa sai, ela não tem dúvida. Agora, muitas pessoas motivadas por um misticismo sério podem fabular experiências, mas essas experiências não estão sequer quebrando a ilusão delas. enquanto que a saída do corpo quebra uma série de conceitos em nós e nos faz mudar muita coisa. Nesse seu conceito se encaixaria perfeitamente nas experiências quase mortas. Eu pensei nisso. Meu doutor Paulo, eu pensei nisso, porque eu estava pensando na experiência de um inimigo quase morto. Eu tinha quase 50 anos e teve um infarto. E no infarto, ele teve essa experiência de quase morto. Ele saiu do corpo e ele disse o seguinte, eu ia subindo e vendo o mapa da Europa se formando, embaixo dele ele vai subindo. E ele disse assim, na medida em que eu subia, eu senti a ouvir de elementos no meu corpo. E fui me aproximando, depois do setembro, de um meteoro que tinha um templo dentro dele e na porta tinha um hindu em posição de rodas meditã. Quando eu me aproximei, o meu médico, que estava me assistindo, veio, me pegou e me levou de volta. E eu verifiquei que ele ia desenganar na semana seguinte. E na semana seguinte o médico morreu. Isso está no livro Memória, Sonhos e Reflexões, né? E só para ajudar o pessoal que está assistindo, se alguém souber. Só desculpa, repete o nome do livro. Memória, Sonhos e Reflexões. Memória, Sonhos e Reflexões. Memória, Sonhos e Reflexões. Ali o Yugi conta umas sete casos que aconteceu com ele. Porque, só para ajudar o pessoal que está assistindo, uma experiência de quase-morte, e existem milhares de relatos em muitos livros hoje, é quando uma pessoa tem uma parada cardiorrespiratória e o médico chegar lá na tentativa de salvar a pessoa antes que o cérebro morra, sem sangue, sem oxigênio. E se ela consegue estimular o metabolismo, a pessoa volta. Muitas pessoas que passam por essa parada cardiorrespiratória temporária, têm saídas do corpo, retornam e relatam. Agora, nem todo mundo que tem uma experiência dessa tem a memória. 40%, 35%. E nem toda experiência dessa é aquela da pessoa relatar a luz. Porque existem casos de tentativa de suicídio, em que a pessoa quase morreu, tem uma saída do corpo e se vê no ambiente muito escuro. Ou seja, se ela tivesse morrido aqui, ela ficaria mal do ladrão. Existe um livro chamado Viagem ao Mundo das Trevas, da Angie Fenimore, em que ela relata casos de EQM negativas, a maioria com tentativa de suicídio, Paulo. A pessoa se vê do fora do corpo na hora que está parada cardiorrespiratória, numa escuridão danada. Agora, a maioria das experiências relatadas surge um ser de luz, a pessoa passa por fulano e é coisa interessante. Boa parte das pessoas que voltam dessas experiências muda completamente. Daí entra aquele impacto que eu falei, que a saída do corpo causa, que uma ilusão não vai causar. Olha, você revelida e eu vou colaborar com você. O doutor Raymond Mude Jr. escreveu um livro chamado Raymond Mude Jr. que é psiquiatra, vida depois da vida. Ele era, se não me engano, um filósofo. Ele começou a ter relatos de experiência de quase morte. Estudou medicina. Psiquiatra? Psiquiatria. Para poder estudar melhor o fenômeno. E ele tem um museu novo, um museu de Lisboa depois de um filme. Ele cita de um camarada que era um marginal. Vivia, era um bandido. Vivia de tudo aquilo que você pode morrer e pode fazer. E ele teve uma parada nesse dia. Saiu do corpo, se viu, em um jardim. Bem iluminado, em um ser. Bem, não é? Uma idosa, próxima idosa dele. E começou a conversar com ele. E ele disse assim. Eu sabia que ele conhecia a mim e tudo o que eu fazia. Mas dele não me via nenhuma reprimida. Em momento algum eu me senti compreensão dele. Eu senti compreensão dele muito. O amor saiu de mim. E me diz o doutor Raymond Mundi Jr. Eu posso dizer a vocês que hoje ele ganha a vida onde está aqui. O livro se chama Vida Depois da Vida. O doutor Raymond Mundi Jr. E tem um outro que é um clássico. Que é o livro Voltado Amanhã. Do doutor caminho médico George Gordon Rich. Que ficou nove minutos com o coração parado. Trouxer ele de volta. Ele deu uma experiência fora do corpo. Ele voou aqui por cima de Lutí, do deserto da Califórnia ao estado de Nevada. E aí ele entra numa passagem de luz. E pinta um ser de luz que fala um monte de coisas para ele. O livro se chama Voltado Amanhã. Do doutor George Gordon Rich. Esses são os dois grandes clássicos. Além dos livros da doutora Elisabeth Krimer-Royce. Que também falou muito sobre ela. O livro é nosso. O livro é nosso. O livro é nosso. O livro é nosso. Doutor, estamos aqui acompanhados em dois médios de uma capacidade imensa. O senhor já teve suas experiências extrasensoriais? Eu, numa muito rápida, certa vez, lá de Fran Luís, uma reunião excelente e médios eram desenvolvidos. Foi, talvez, uma das duas experiências que eu tive. Eu senti um tremor no meu braço, na minha mão, segurando uma caneta com uma folha de papel à frente, que eu não consegui controlar por questões de segundos. Passaram-se décadas que, depois dos meus livros já estarem mais ou menos conhecidos, eu fiz uma apresentação em Santa Maria, de grande louco, e estava escrevendo uma dedicatória para os livros depois da minha apresentação. E, nitidamente, nitidamente, eu percebi uma estrela prateada, talvez de dois milímetros, a dois centímetros da ponta da caneta. Os meus olhos, os meus olhos, os meus olhos novos, ali estava a estrela. E, conforme eu ia escrevendo, a estrela ia se mantendo à frente da caneta. Se eu recuasse, a caneta montava, a estrela montava. E foram, ao longo desses quarenta e um anos, que eu me dedico ao estudo e à pesquisa dos fenômenos mediônicos, as duas vezes que eu confesso a você que eu tive, pessoalmente, duas experiências específicas. Mas, existem também minhas experiências relacionadas com o teletransporte do espírito de uma teletransporte. Sabe? Não tem como você... É que a mediunidade, ela não é sempre daquela forma que as pessoas imaginam. Existem várias nuances, né? Existe a coisa intuitiva, existe a mediunidade mais ostensiva, e muita gente tende a dar valor à mediunidade mais ostensiva pelo espetáculo, pelo fenômeno. Quando, na verdade, a capacitação da pessoa captar intuições profundas vindas de mentores, isso é muito maior do que qualquer fenômeno, porque mexe com a consciência da pessoa. A mediunidade, ela tem várias nuances. E, no caso do Paulo, com o médico, tem pessoas que ela não veio na tarefa dela para desenvolver a mediunidade ostensiva. Ela vem para organizar, pesquisar, orientar e fazer o trabalho que, às vezes, o médium envolvido não percebe. Então, a pessoa de fora consegue organizar o estilo daquilo. Uma parte ajuda a outra, né? Então, nem todo mundo vai trabalhar da mesma forma. Então, agora, a mediunidade é a capacidade humana e ela existe em vários níveis. Olha, uma coisa da necessidade aí. Eu tenho um amigo médico que trabalha lá no interior, e eu tenho um amigo médico que trabalha lá no interior. E aí, quando eu estava conversando com ele, começamos a conversar sobre isso, e você falou a intuição que a gente recebe. E ele disse o seguinte, examinou um paciente e deu um diagnóstico. Quando o paciente ia sair, uma voz disse para ele assim, não poderia ser a medicina. Não poderia ser a medicina. Eles chamam o paciente de volta e era a medicina. Olha aí. Fica aí. O Paulo deve ter milhares de casos aí de observações. O Paulo deve ter milhares de casos aí de observações. É. É um quinto livro. É um quinto livro. É medicina mediônica. É tudo. É tudo. Objeto de nossa última palestra. Então, eu coloco nesse livro, o que é isso? Os médicos, hoje, são médicos sem precedentes. Sim. São tantos os detalhes que nós temos de manipular na nossa cabeça para tomar decisões de terapêutica e diagnósticas, como você citou, que, inevitavelmente, nós vamos precisar de outros colegas, de outros planos de existência, nos acompanhando e nos intuindo que isso é tomado. Nesse livro, eu coloco que os médicos do futuro serão médicos absolutamente conscientes, e não inconscientes como são hoje. E, completando, exatamente o que vocês estão no cargo. Eu acredito absolutamente na reencarnação. Não é a primeira vez que eu estou aqui, nem será a última. Eu pretendo ser médico na minha próxima reencarnação? Sim. Quando eu retornar como médico e fizer uma prova e ingresso em uma faculdade de medicina, o que eu acho que acontecerá comigo no futuro? Eles vão recolher células minhas e verificar na minha composição genética, no meu ADN, se eu tenho as características genéticas da mediunidade. Se eu estiver, seremos envolvidos com profundos estudiosos do assunto. Muito bem. Podemos ser médicos. Médicos declarados de que, olha, vou ser um grupo exagerado. Eu acho que os médicos no futuro, com o domínio da sensibilidade mediunista, liderou, poderam ser comparados aos deuses da biologia. Exatamente. E, só para complementar uma vez, eu estava em uma reunião espiritual com um grupo e a gente estava exteriorizando energia a favor da humanidade, em silêncio. Apareceu um espírito hindu na minha frente, ele trazia plasmado como se fosse uma caixa metálica. Ele abriu dentro, tinham vários recipientes, tipo esses recipientes de química, né? Ele ia na direção de uma das pessoas, puxava energia azul do chacra da garganta e botava no recipiente. Puxava energia verde do outro e ia separando cores. Ele percebeu que eu estava vendo e ele falou assim, isso aqui é para levar para o banco de energia. Eu falei, banco de energia? Ele falou, do mesmo jeito que vocês têm banco de sangue aqui, nós temos banco de energia lá. Quando ocorre uma tragédia coletiva, nós já temos os fluidos vitais para ajudar as pessoas que vão passar por um lado ou ajudar. Eu acredito firmemente que a medicina do futuro vai ter os bancos de energia aqui e vai de encontro ao que o Paulo está falando. E no caso de transplante, o órgão doado vai passar por esse campo de energia para ser trabalhado para calibrar a energia do receptor para evitar a rejeição. O que acontece com as próteses de epitoplasmática e que eu vi acontecer isso ao longo dessas pesquisas. Eu acho que essa ciência que nos aguarda é uma ciência muitíssimo mais complexa do que aquela lá nós estudamos. Mas existem algumas informações que nos tratam com um grande alívio. Uma das informações que está no livro Kardec, inclusive os colegas médicos confirmaram isso. Paulo César, quando você chegar do lado de cá, você aprenderá em uma hora o que na Terra você levaria antes estudando. Segundo, quando você chegar do lado de cá, fora do campo corporal, físico que você necessita e necessitou para interagir com o universo, tudo aquilo que você aprendeu e que você achou que esqueceu, naturalmente retornado à sua memória, e não também que você estudou nessa vida não, mas anteriores também. São anteriores. Quanto me custa esperar. Aí que me custa essa espera. Aí que está a prova da gente. Conseguir conviver com essas informações num meio em que as coisas ainda funcionam. Bem devagar, mas cada um tem que pensar em cumprir direito. O que vai fazer? Porque quando o Paulo falava, eu me lembrei de uma experiência que eu tive. Eu estava numa região conversando com umas pessoas, que minha mente era tão... Eu me lembrava de coisas. Eu falava conhecimentos que iam rodando. Aí, uma avó voltou com o corpo perdendo o risco. E eu... Que era de segura. Aí eu sou uma razão para esse conhecimento. Eu, que se eu lhe abraço, que eu ia dizer na minha vida de paisagens, o Grupo Aconquistência de União da Inquisição. Quando eu fui envolvendo meus anos de sofrimento, o Frei Wish. Se eu me recordar com o que eu fiz, o remorso não deixaria ser o seu trabalho. E eu vejo o ponto. Esse esquecimento é uma tática que a gente viu também. Isso rola nas saídas do corpo também, Ana. É o seguinte. Você, às vezes, fora. Sua lucidez amplia. Isso. Você está fora do cérebro. Mas, na hora que você encaixa, o cérebro não aguenta a carga de informação, que está na frente do canal. E aí, na hora, o cérebro faz isso. Então, quando a gente retorna e encaixa no corpo consciente, a sensação é que você perde 90% do que você dá uma frustração. Até você se acostumar e acertar esse fato. que nós somos 10% do que a gente poderia ser se estivesse fora, mas essa redução é necessária para viver nesse plano e descer, aprender e fazer o que tem que fazer. Tá. Então, você não consegue trazer para o cérebro físico aquela informação. Quando você retorna ao espírito espiritual? Ela está lá todo dia. E outra coisa. Mesmo sem você lembrar do corpo, aquilo está tudo dentro da mente. Então, durante o dia pode fluir como uma intuição, uma nova ideia, que às vezes você captou durante a saída do corpo. Uma catalepsia, não, é uma criptomânese. Criptomânese. Criptomânese de si mesmo. Isso, exatamente. Uma criptomânese de si mesmo. Eu gostaria de voltar ao ponto, Wagner, que você comentou e que eu achei muito interessante. E depois eu queria que o Dr. Paulo e o Dr. Já comentassem. Você citou os diversos tipos de mediunidade. Então, eu tenho muitos pergunsos para você. Toma, quais seriam esses tipos? Eu sei que há uma diversidade imensa. a gente não pode querer agrupá-los, limitá-los em grupos reduzidos, mas deve existir assim algo mais ou menos de direções. Então, quais seriam esses grupos? E como é que isso realmente funciona ao longo da humanidade? Porque isso aí é a teoria minha. Eu tenho a impressão que à medida que nós evoluímos, temos a predominância de uma ou de outro tipo de mediunidade. Quando vamos evoluindo, acho que tem um determinado tipo, ou talvez um novo tipo de mediunidade. Por que eu estou dizendo isso? Algumas civilizações diziam que se nós chegarmos com esse tipo de conversa, esse tipo de conversa com algumas culturas, não será aceito. No entanto, se você vem com uma mediunidade onde seja mais expressiva, do tipo, você move objetos, você provoca um som, isso chama atenção. Ou seja, é uma coisa mais fenômeno. Mediunidade de efeitos físicos, sem hitoplasmia. Então, eu gostaria que você me dissesse, então, os tipos de mediunidade, e qual é o papel desses tipos ao longo da nossa evolução? Olha, tem que separar bem, porque você pode ter fenômenos de dois blocos. Já não conhecem bem isso. Fenômenos anímicos e fenômenos mediúnicos. Os fenômenos anímicos é o conjunto das capacidades latentes que nós temos aqui. Por exemplo, a telepatia, a clarividência, as próprias saídas do corpo, são potenciais, podem ser desenvolvidos pela própria pessoa. Agora, fenômenos mediúnicos, a palavra médium vem do latim intermediário, necessita de uma causa externa, no caso, um ser extrafísico, e interagir sobre o médium intermediário para que aquilo aconteça. Então, os fenômenos anímicos têm várias classificações, e os fenômenos mediúnicos são a mesma coisa. Então, para facilitar, vamos pegar a mediunidade em dois blocos. Fenômenos de efeitos físicos, como o Dr. Paulo trabalha lá nas reuniões de materialização, e os fenômenos mediúnicos de efeitos mais intelectuais ou mentais. Está no terreno das ideias, intuições, tem a mediunidade no sentido da psicofonia, da comunicação através da fala, a psicografia, a comunicação pela escrita, ou a psicopictografia pela pintura. São todos gêneros de mediunidade. E todos são úteis, e eu acredito que a mediunidade que vem mais forte, a característica, é programada antes da pessoa descer, em função da necessidade da experiência dela naquela vida. E, provavelmente, numa outra vida, por exemplo, ela vai encaixar numa cultura onde não há liberdade para isso, a experiência dela vai ser mais anímica, senão ela não consegue sobreviver dentro daquela cultura. E ela pode ter uma experiência tão rica na parte anímica, quanto ela teve na parte mediúnica. O importante não é se o fenômeno é anímico ou mediúnico, é a qualidade que ele dá de desenvolvimento da consciência. Porque se não houver despertar da consciência, não há direito a ser anímico ou mediúnico, se não fizer a pessoa crescer enquanto pessoa. E muitas pessoas, o que eu vou falar agora é muito importante, confundem desenvolvimento para o psíquico, não é desenvolvimento espiritual. O desenvolvimento espiritual é o despertar da consciência, tem a ver com maturidade, caráter, pensamento e sentimento. Uma capacidade anímico ou mediúnica é só uma capacidade, podendo até ser usada para fazer um mal. Agora, se a capacidade anímico ou mediúnica foi educada pela consciência que desperta, ela usa essas capacidades como ferramenta para crescer. Então, alguém pode ter uma capacidade anímico ou mediúnica aberta e não ter maturidade para lidar com aquilo. Só que todo mundo fala que ela é desenvolvida espiritualmente. não é, ela é desenvolvida parapsiquicamente, mas não tem conteúdo de consciência para lidar com aquilo. Excelente! Você tocou um ponto assim, né, Praud? Então, são duas perguntas. Se essa pessoa não tem a capacidade moral, um caráter, para exercer aquela mediunidade, por que ela tem? Porque é o seguinte, muitas pessoas no passado mexeram com magia, já desenvolveram certas capacidades anímicas, ninguém pode tirar isso dela, é anímico. Na mediunidade, um espírito pode se afastar, então não vai roubar o fenômeno, mas o anímico, quem pode tirar você de você mesmo? Então, a pessoa desce com algumas capacidades desenvolvidas lá de trás que são atributo dela. Isto pode emergir nessa vida sem que ela tenha maturidade para lidar com aquilo. Eu conheci muitas pessoas assim. Quando olhava energeticamente, a aula da pessoa via, olha, você mexeu com magia no passado, você desceu para ver se reeduca essas capacidades num outro contexto agora, onde possa sua consciência usar essas capacidades para melhorar. Fora que muitos médiuns hoje, no passado, podem ter usado inclusive a mediunidade para fazer o mal e de repente vem para corrigir tudo através da própria mediunidade. Só que a pessoa, se confusa, fala assim, aí ele é médium e um ser avançado. E, às vezes, o médium é apenas um ser de prova, corrigindo, às vezes, o passado. É verdade. E tem que considerar isso também. É verdade. É verdade. Nesse contexto, como você vê o uso da mediunidade, seja ela qual for? E essa pergunta está para mim e para vocês também. Como você vê o uso da mediunidade, seja ela qual for, como meio de vida? Você entende o que é meio de vida? Entendo. Por exemplo, aí a gente pode separar de novo. A mediunidade depende de um componente externo. Aquilo que é anímico é seu. Você desenvolveu, você pode usar como você quiser. Então, uma pessoa pode estudar durante anos. Desenvolver e trabalhar ganhando a vida com aquilo, com a sua própria capacidade. Isso é dela. Ninguém pode tirar. Agora, a parte espiritual mediúnica está vindo de lá para cá. Tem que haver a aceitação de quem vem de lá e que faz o fenômeno. Então, na parte anímica, do mesmo jeito que um massagista estudou e vai fazer a massagem e aquilo, qualquer capacidade nossa anímica, ela é nossa. Você estudou pra caramba. Você levou anos aperfeiçoando aquilo. Você pode trabalhar, se você não estiver explorando os outros com aquilo, mas poder trabalhar e se desenvolver, isso é fato. Na questão da mediunidade é que é diferente, porque aí entram outras consciências, outros compromissos. Mas é possível, assim como alguém trabalha com massagem, pode trabalhar com acupuntura, você pode trabalhar com a sua telepatia, você pode trabalhar com a sua revidência, você pode trabalhar com a saída do corpo e são potenciais anímicos. Agora, quando entra em ação o componente mediúnico, a coisa muda de figura porque envolve outros no outro plano. Mas a capacidade de um ser humano, ele pode usar a vontade de sobreviver com ela e fazer um monte de coisa boa com aquilo. Me parece que é impossível. Justamente, quando lá na carteira examina essa parte, ele vai dizer o seguinte, você não tem controle sobre os espíritos. Isso. Agora, nós temos um problema no mundo que é, você tem Europa, você tem Estados Unidos, onde as pessoas têm um tipo de comportamento diferenciado. Aqui, por exemplo, você vê médios que comam. Você tem Europa, você vê médios que comam. Porque eles foram criados... Cultural. É cultural. Com os grandes médios do passado, foram muitos deles apanhados, faltando. Por quê? Quando você é médio, ele vem, no quadro que se acontece em Cristo, você é médio. O que é que acontece? Você se coloca à disposição dos espíritos. Como existe que você está tendo dinheiro? E de repente, como o quadro que ele tem coloca, a mediunidade falha. O espírito não tem. E aí, o que você vai fazer? Aí, quem é fraude? Eu usava paladino, vários médios. Faltar. Por quê? Porque eles queriam atender ao fenômeno, porque eles tinham dinheiro para receber. Então, convém que isso para você não mudou a fonte, a origem do fenômeno. Por exemplo, vamos pegar o passe, a passagem de energia com as mãos. Você teria três tipos, o passe anímico, por exemplo, o reiki, a cura branca, o passe mediúnico, como é feito na área espírita, na Umbanda, na moda da Umbanda, e o que mexe com os dois, o passe anímico mediúnico, onde tem o componente humano e o espiritual trabalhando meio a meio. Então, por exemplo, Djalma é o meu mentor espiritual. E aí, de repente, eu não sinto a presença do Djalma, eu falo assim, hoje eu não vou aplicar o passe, porque o Djalma não está aqui. Isto é o médium clássico. Aí eu falo, Djalma não veio, eu vou aplicar o passe sozinho. Eu posso fazer isso também. Isso é o anímico. Então, o problema é que algumas culturas trabalham em cima do anímico. Outras culturas trabalham em cima do mediúnico. Exatamente. Então, eu acredito que a maior parte da humanidade mescla os dois princípios e aí a manifestação pode vender mais para um, mais para outro, dependendo da cultura. Se você pegar um cultista, um teosofista ou um ióquico, o trabalho é anímico. Não se admite a mediunidade. Se você pega o espírita ou um bandista, o trabalho é mais mediúnico. E algumas pessoas vão mesclar os dois processos num trabalho misto. Então, é muito importante categorizar isso. O que é anímico, o que é mediúnico, o que mede para os dois. Eu estava conversando com o Djalma ontem, tem dois autores que fizeram trabalhos excelentes nessa área. Um deles é o italiano Ernesto Cozzano, que tem aquele rivalismo de espiritismo. E um grande pesquisador russo, o Paulo conhece também, o que já não conhece, que é o Alexander Nikolaer Raksakov, que foi um dos primeiros caras a falar da diferença do anímico e do mediúnico. Isso em 1901, que você deu uma ideia. E ele estava indo contra o ativismo do Eduardo Raksakov. Exatamente. E dizia que todo o médico ia entrar no mundo médio. Conta a teoria de médio. Sim, Eduardo Raksakov. É, que era um ocultista, o que era comum naquela época, início do século XX, final do século XIX, ocultistas dizerem que a mediunidade era inconsciente do médio, não era espírito, coisa alguma. e, pior, alguns atacaram os médios, dizendo que eram elementais, caixões astrais, um monte de porcaria, para tentar atacar. Hoje em dia, em 2019, ninguém com estudo fala mais uma polícia dessa. Então, o Raksakov lançou esse livro, que saiu do Brasil em dois volumes, Animismo e Mediunidade, Espiritismo. Dois volumes em que ele tratava dos fenômenos anímicos, telepáticos, clarifidentes, saindo do corpo. E os fenômenos medem muito, a psicografia, a psicofonia e tantos outros. Djalma, você não vê um conflito quando um médium cobra uma consulta de um casal que perdeu o seu filho? Sempre. Sempre. Uma. Isso é uma tarefa de consulta. Um cara, de entrar dinheiro em uma situação que é assim. Ah, porque você vai ganhar dinheiro para o outro? Isso. Isso também está completamente para mim mesmo. Mas tem pessoas que podem fazer isso. Mas, você imagina uma pessoa chega de chorando, quer saber indício de um filho que se catou, eu vou comprar dele. Mas isso é um absurdo. Isso, para mim, atenda contra todo o mundo. Aí é que entra aqui no Brasil, todo o lance da mediunidade e os estudos, todo mundo que mexe com essa área ser voltado para ajudar os outros que já não são. E nessa ajuda a gente acaba todo mundo crescendo, porque ajudando o outro a gente vai crescendo, lidando com a dor do outro e ajudando a melhorar. A gente vai crescendo e aí já dá um recebimento, que é de consciência. a sensação de dever cumprido, ela te traz uma sensibilidade completa a você, de tal forma que isso é superior a qualquer coisa, essa integridade que você tem dentro. Um pouquinho pegando o gancho do que eles falaram, do que a energia que você doa e aquilo que faz bem para você. Doutor, uma opinião de um médico cirurgião. Hoje pela manhã, eu contava ao Wagner que quando eu faço doação de sangue, eu sou doadora de sangue. Quando eu faço a minha doação, naquele momento em que estou doando meu sangue, eu imagino que meu sangue é como se fosse esse copo de água. E eu peço então que a divindade fluidifique esse líquido com as energias necessárias àquela pessoa, ao receptor daquele material sanguíneo. e ali eu peço que filtre aquilo que não é adequado para aquela pessoa que seria da minha energia, mas que fluidifique com energias positivas. Eu adoto esse procedimento comigo. Como que o senhor vê esse tipo de procedimento dentro da sua experiência como médico e como voluntário do prejuízo, mediante tantas cirurgias e processos de cura que o senhor já presenciou? Bem, eu concordo completamente com o que foi medido. Você está doando uma parte física, que são os elementos de cura do sangue, e você está doando também ação para a fluídica, que vem do seu espírito ao paciente. E você está doando também ação para a fluídica, terá o direito de cobrar para o seu trabalho? Sim. Primeiro, ele vai justificar as duas coisas. Ele vai ouvir as duas coisas que você sentiu. com o admiro, com o que ele dizia, com essa intimidade. E para que ele possa resolver os problemas do paciente, ele terá que conhecer profundamente os problemas. Então, ele terá que ter estudado muito para que ele possa compreender e saber como caracterizar as duas ideias próprias e as energias dos seus auxiliares para resolver o problema do paciente. Então, ele terá que estar confirmado por Allan Kardec. Ele poderá cobrar para o seu trabalho. Se dedicar a esse trabalho de isso. Sim. Outra consideração importante a ser feita tem um livro chamado Experiências Bicípicas da Tráfego. Lá da década de 70. Exatamente. E esse livro é citado aqui. Experiências feitas por países absolutamente de matéria de mim. E que essa sensibilidade mediônica ela estaria em torno de sete por cento anos. Dentro desses sete por cento, terá de médicos sensitivos, de menor número, de estilo. Seriam os médicos diferentes, sem ser os rachados. É o que seria, para aqueles que estavam assistindo, exatamente, claramente, o teletransporte de uma materialização do Espírito, em torno de sete por cento, que estivessem paralelos. Se houvesse um espelho materializado aqui, todos nós estaríamos vendo. Eu deveria ter que gostar de assistir. Se ele falasse algo, todos nós fugiríamos. Se ele exalasse a cor do outro, todos nós perceberíamos. Durante alguns momentos, ela está materializada, é transportada, materializada, no nosso universo. Há duas razões fundamentais para que as jornalistas aconteçam. Primeiro. Quem mais se materializa são médicos. Pelo menos, na minha experiência, é um de 40 anos. E são levados nessas reuniões pacientes grávidos. O paciente que a nossa medicina pode atuar. Temos que tomar cuidado para ela não levar para o lado do do misticismo. Não vai se utilizar tanto. Eu não vou levar, porque eu não sou fanático, um paciente que tem uma medicina que corre mais uma televisão. Então, os pacientes que eu sei que a medicina não pode mais ajudar, eu levarei. Sempre deixando bem claro, não há milhares. Tenho certeza que o paciente vai ser beneficiado. Não posso prever até onde vai ser a doença. Mas a essência vai ficar só no plano espiritual, que é o mais importante, porque o espírito é o eterno, é o imortal, pode ou não se manifestar também no plano material. Então, tudo isso é possível. Qual a diferença é de um médium efetivo para o que não seja efetivo? Até onde eu entendo está um dos envolvidores componentes do espírito chamado tela rúdica, que todos nós temos que ser. E, graças a essa tela rúdica, nós não percebemos, não sentimos o toque dos espíritos que estão. No médium efetivo, a tela rúdica é mais delgada e penetrada. Então, eles pedem com mais facilidade a energia ectoplasmática. mas existem problemas. Geralmente, são espíritos altamente liquidados e sentindo o toque das regiões de espíritos que querem gigância, sentem com nada, consertadas, colchões, cabelos, pelispões, bota a pé. Imagina um cirurgião ser um médico. Estou no meio de uma cirurgia, vai ser bom. Esse é o resultado. Talvez não seja uma evolução. Mas a energia que se desprende dele é de uma imensidão inacreditável. Por isso, a ciência ainda não acredita nos fenômetros de materialização, mas, primeiro, porque ele não pode ser repetido. Segundo, a quantidade de energia envolvida no teletransporte de um ciência no universo paralelo de uma orçada, é inconcebível na atualidade da tecnologia e da nossa ciência de hoje. A única coisa que a ciência ainda consegue teletransportar são fotos. Então, como é que a ciência vai acreditar que uma cirurgia não é um problema com a ciência deliberada? Tamanha essa percepção da materialização pode acontecer de acordo com a ambiência daqueles que acompanham o médio e o técnico físico, daí uma série de exigências para que alguém ali compareça, que esses espíritos podem compor um corpo humano completo. Eu via, percebia durante as nossas reuniões o estalar das articulações dos nossos quanto o espírito de materializar caminhado. Eu percebia o afar da sua respiração e, principalmente, a dificuldade com que ele respirava, porque eles estão caindo de um plano muito elevado ao norma de baixa elevação, com muita tensidade. O que aconteceu com o nosso Jesus não foi uma ressurreição. Eu, como médico, não posso acreditar que ele nem é ressuscitado. Ele faz potear-se, quase até a morte, enterraram na cabeça com uma colher de espinhos, pregaram em uma cuspe, passaram uma lança no santóris, tiraram o seu corpo sem vida, porque ele mesmo disse. pai, pegou as mãos e alteraram o espírito. Tanto que ele encarnou, colocando três dias numa cova hermeticamente fechada no deserto, ele aparece no seu corpo completamente destruído. sem mais de uma ordem até agora. Então, nitidamente, meio de dar níveis físicos existiam. Todos os discípulos dele, eu não cortei nossos médicos, e poderiam raiar, não haver outros médicos que dizem que eu não entendi essas coisas. Certo? Nas apareções e nas materializações dele, depois da sua desincação, ele chegou a se alimentar com os seus discípulos. os seus discípulos. O meu peixe é sábio. Então, deduz claramente que até um pulo de gestivo completo poderia estar materializado no seu corpo. O que nós sabemos é exatamente qual é a composição desse corpo. Numa da nossa reunião, que você já me perguntou isso, uma única vez me foi permitido tocar a entidade materializada. Madalena, não me toques, eu ainda não estou pronto para o pai. A única vez que me foi permitido um colega médico, Frederico Constal, de cirurgião, do exército nazista, que se aproximou do lado do meu juiz porque, nossa, educandade com mais de 500 crianças que viviam judeus já encarnados, óbvio, persistia, mas que eram as malhas do amor dos traidores que também eram alemãs. Numa única reunião, ele me disse, Bom, Certo, lhe foi dada uma chance de você aumentar o seu testemunho em relação aos fenômeros que você está apresentando. Segura no meu braço e aperte lentamente. Segurei o braço dele, comecei lentamente a apertar. A impressão que eu tinha é que eu estava apertando o máximo papel crepou. quase os meus dedos se uniram e eu, com medo de machucar a entidade, soltei e fez dentro ou dentro da cabine e se desmaterializou. Então, pode se formar num corpo completo semelhante o nosso? Pode, mas qual é a composição desse corpo? Se fosse igual o meu, eu não teria quase exprimido em um braço da entidade. Então, não é uma vez que eu vejo que nós estamos diante de uma imensa ciência e que vai voltar a casá-la. Informações preciosas para os médicos que chamam de paciente, para os médicos que estão nos assistindo. Eles estão nos ensinando e, para cada célula do meu corpo físico, eu tenho uma célula extrafísica no meu espírito, se preferirem chamar de paciente. Bem, eu comentaria e dirigindo aos médicos que estão nos assistindo agora, e os nossos colegas que estão dizendo que, para cada célula física do corpo dos nossos pacientes e dos nossos corpos, existe uma célula extrafísica localizada no evolutório do espírito chamado perispírito. ou pelos pesquisadores mais modernos, no campo dos nossos genéticos. E se eu soubesse, no conhecimento científico e tecnológico, como transportar essas células do meu corpo perispiritual ao corpo físico do paciente do meu corpo e do corpo genocentivo, recuperando, por exemplo, as células de um cego que nascesse de um paralítico, já que eu conheceria um médico que soube, o funcionamento do sistema muscular ósseo de acordo com o paciente. Eu poderia, com energia mental biúnica, com a minha visão liposcópica e por transparência, eliminar o assílio de Hansen e recuperar as células de um bruxo, poderia eliminar placas ateromatosas nas coronárias, eliminar corpos estranhos, corpos cerebrais, etc, etc, etc. Então, por que eu digo isso aos colegas médicos que estão me assistindo? Porque eu vi isso acontecer na reunião de transporte e materialização de espíritos, reuniões extremamente raras em toda a história da humanidade, mas que foram colocadas à nossa frente, não somente eu, mas também outros colegas e que eu me vi na obrigação de transmitir as informações dos colegas. E já colocando essas informações aos mais jovens, porque são mais inteligentes, são espíritos mais evoluídos, uma capacidade de desenvolvimento da inteligência mais rápida do que a minha, porque foram criadas já na era da informática. Então, o seu desenvolvimento intelectual é mais rápido do que o nosso. Outra informação preciosa é que nós temos em latência em nós todas as perfeições. Está em latência, mas eu posso me aperfeiçoar em qualquer direção, nas ciências mesadas, nas ciências da vida, nas ciências teológicas, nas artes. Claro que eu vou me prender aquilo que mais me agradar, mas há todas essas latências que estão em nós, todas as perfeições que estão em nós. Como nós estamos espíritos imortais, nós vamos desenvolver todas através das telas imortais que são nós. pois ali houve um ponto aí colocado enquanto todos aos céus africanos se pegou o Espírito. Vejam que o Espírito permaneceu a liberação. do Espírito não tem surro se sai que o meu amigo José Pedro Draco é um benefício do Espírito. E o cara Bernardo estava fazendo uma reunião com ele e sai um Espírito vestido de novo e falou a Tereza a Tereza a Tereza e o filho que ele viu, o Bernardo Marcelo ficou será que é mesmo? Será que não é? Quando o Espírito foi passando em pé, quando ele segurou o Espírito desapareceu e ao mesmo tempo entrou em convulsão foi uma atitude irresponsável entrou em convulsão pode levar a desincarnação do Nérico. Algumas das nossas questões o corpo do Médio desapareceu ficavam só a roupa e os outros campos eletromagnéticos envolvidos de tamanha magnética energética que ele fica aos próprios Espíritos controlados por ocasiões não somente a roupa do Médio desapareceu também os burjões e os tradisseiros então nós chegávamos nas fronteiras do absurdo como que nós vamos conseguir convencer os cientistas em relação a esse fenómeno? como é que eu me colocaria então dentro do acontecimento durante 40 anos? muito simples eu me coloco nas condições dos discípulos de Jesus que não entendiam nada do que ele fazia mas que se não fosse pelos seus testemunhos mais nem sabedores que ele disse estou colocando esses testemunhos erinos e que venham as gerações de espelhos mais derrubindo do que nós e que leva em frente todas essas informações extremamente bem colocados sejamos humildes e assumamos a nossa ignorância da voz dos apóstolos ultima pergunta para todos e ai eu vou começar com o Dr. Paulo depois o Wagner e o Djalma pergunta para um cientista para um médium e para um terapeuta qual é e onde está a conexão entre espiritualidade e ciência? não existe não existe para mim essa divisão para mim são duas faces da mesma moeda não existe milagres não existe milagres existem leis físicas químicas e biológicas que nós ainda não dançamos os próprios cientistas são humildes em reconhecer e só sabem o que acontece em 4% do universo eles não sabem o que é a energia escura eles não sabem o que é nada escura você sabe de onde vem o teu magnetismo? magia a ciência não sabe o que é o magnetismo de que é constituído o espaço e o tempo? por que ele se culpa? o que se culpa? sabemos que se culpa e ai vem a lei da realidade então nós estamos engatinhando ele no escuro nós estamos engatinhando no escuro a nossa lei eles não sabem o que é a consciência de onde está localizada a consciência a consciência não pode ser o produto do Bill King quando os hematodóides têm um homem formado o povo da lua chumava oito, dezesseis, treinando duas células por que em determinado momento vai se transformar uma célula do zígado outra do osso outra do velônico outra da pele a ciência não sabe por que a epigenética não tem como explicar as conexões com a aproximação das células entre o ciclo e o meio ambiente não tem explicação nós estamos caindo em alguma probabilidade quântica da ciência comprovando que as religiões como o cristianismo pré-modernidade a hoje com todos os conceitos modernos da física quântica um dos conceitos básicos é que matéria é energia condensada e energia é matéria estado radiante ou seja todas as coisas são formas de energia o que varia o grau de condensação quando muito condensada a matéria quando muito desutilizada chamamos luz ou energia então o estudo da energia vai propiciar no futuro uma série de coisas e o doutor Paulo frisou bem talvez o homem estéreo que tenha seja o que é a consciência sabe a consciência não é algo que você possa falar que está dentro ou fora não é um ente espacial você fala está dentro a direita ou a esquerda a a a a nós estamos engatinhando aí em cima disso e é claro é é o conceito que nós temos hoje de consciência é um conceito de acordo com o nosso grau evolutivo o que nós temos de conhecimento até agora mas essa ponte ciência e espiritualidade ela passa principalmente pelo entendimento das energias em suas manifestações e uma melhor compreensão do que que é a consciência o que que nós somos tá nessa manifestação aqui nós não somos o cérebro nós não somos esse corpo mas nós usamos esse corpo no momento como um apêndice uma prótese humanoide que nós manipulamos numa existência então essa noção de que a consciência não é o cérebro ela é vital e é isso que as religiões antigas vem falando da imortalidade da consciência na questão religiosa ela traz a ciência vem avançando pra esse encontro a hora que houver um reconhecimento que a consciência não é só o cérebro físico ou algo físico nós vamos dar um salto evolutivo e muito fantástico então de alguma forma nós estamos dando pequenos passos dentro dos estudos espirituais que a gente faz são pequenos passos também na direção desse entendimento e quando a gente fala a parte espiritual nós não estamos falando do misticismo antigo de algo sem pé no chão e sem cabeça hoje as pessoas estão pesquisando muito e muitos pesquisadores médios, sensitivos às vezes tem um pé no chão que a pessoa cética às vezes aquela pessoa cética que faz uma crítica ela a imaginação dela funciona melhor do que do que você você às vezes tem um pé no chão não tem mais aquela história da pessoa que mexe com esses temas não querer saber como é que o mecanismo disso funciona porque ela precisa saber disso pra se entender pra ficar mais equilibrada pra ser mais feliz eu acho que esse encontro da ciência com a espiritualidade vai dinamizar cada vez mais um estado de consciência melhor vai nos tornar mais felizes quando nós estivermos aqui na Terra que a gente desce pra experienciar coisas aqui é um sufoco né e eu acho que essa escola que é é o universo é a Terra é uma sala de aula um corpo é uniforme eu acho que a nossa passagem aqui poderia ser mais criativa e menos dolorosa que a nossa descida aqui mais pra frente seja mais auspiciosa mais lúdica e ao mesmo tempo com maior entendimento isso vai nos tornar mais felizes então é importante dar esses passos iniciais amanhã ou depois nós vamos estar reencarnados de volta e vamos pegar esses passos mais ampliados lá na frente e é muito legal deixar essas sementes em todos nós a geração que vai vir depois a outra e a outra às vezes somos nós de volta né então é importante mais esse encontro que você promoveu aqui e agora que a gente está terminando eu quero agradecer a você por ter feito esse encontro por ter convidado a gente e eu não podia estar melhor acompanhando que com o Paulo o Djalma que são pessoas excelentes pessoas muito boas e eu estou honrado aqui de estar com vocês nesse encontro nesse encontro uma coisa interessante na medida que a ciência avança e vocês tocaram muito bem na física quântica a nossa ignorância vai ampliando porque eu pareço outro dia eu disse e é isso eu cheguei em uma conclusão interessante quanto mais eu aprendo eu sei porque a minha ignorância está exponencialmente crescendo e essas duas coisas estão mostrando muito nisso nós estamos chegando num ponto onde o espírito tem que ser sem dúvida nenhuma deve ter que dar Jean-Charles já dizia isso quando tiveram utilidade completa que ele criou ele foi se mandado ter a utilidade do Águia e eu vejo uma coisa interessante na evolução primeiro surge a magia pensamento religioso mas digamos materializado depois a religião vai ser querida e vai ser por esse aspecto e da religião que era um sabio totalizante porque antigamente o sacerdote era o cientista era o filósofo era tudo primeiro sai do que da filosofia tá os dois se separam vem começam a se unir durante o terceiro dentro dos até que nós vamos chegando na ciência suje a ciência ninguém sai também dela então a religião se reparte a filosofia e ciência e eu estou vendo agora que gradualmente parece que vai se unir tudo outra vez porque a filosofia quântica ou a métrica quântica é muito mais filosofia em muitos aspectos você fica dizendo ah fenômenos que acontecem efeitos sem causa como é que teve um exemplo que nós estávamos colocando isso aqui no mundo espiritual então nós estamos partindo para aglutinar de novo todos os estamentos não vão ser mais essa situação é a visão que eu tenho no futuro nós vamos ter digamos sei lá o que não me der não me der é o grande saber que reúne tudo é o espírito reúne a matéria reúne as energias então o médico no futuro será aquele que vai trabalhar com essa energia e essa energia vai vir de onde? de nós espíritos porque nós temos tudo isso ser nós que foi colocado aqui então o que é que está acontecendo? nós estamos indo para um futuro que nós podemos adivinhar mas não podemos prever sistematicamente porque ele está escapando da nossa capacidade eu quero agradecer a Ana nesse convite de estar aqui e de aprender com essas duas unidades que são doutor Paulo César e doutor Padre e eu estou realmente é dizendo assim lá em cima tem alguém que gosta de mim tanto que me traz me faz vir aqui então eu estou aqui bebendo toda essa luz e vou sair daqui sem dúvida nenhuma um outro tijal que é aquele que chegou eu quero agradecer a vocês pelo conhecimento que vocês me fizeram pensar que eles vão ter um convite e a todos que o senhor quero deixar um grande abraço também excelentes colocações e eu eu acrescento aqui dizendo que cada uma da opinião de vocês é baseada na sua devida experiência porque vocês têm um background diferente vocês têm uma experiência diferente e uma especialidade diferente e única porém a resposta de vocês foram muito coerentes e consistentes com a palestra que foi explanada pelo doutor Larry Doce no início de sua palestra Recovering the Soul e também com a palestra do doutor Jim Bray quando ele fala sobre a questão de energia e o que seria magia o que seria ciência e o que é a tecnologia e o que nós estamos atingindo os saberes do doutor Jim Bray então eu aqui agradeço a vocês todos estamos imensamente gratos e digo de pronto que vocês tenham um problema vocês estão com problema porque de nós vocês não irão se livrar com vocês então luz à classe e mais outros bate-papos e conversas porque são extremamente educadoras e muito positivas muito professoras agradeço a vocês e também agradeço imensamente a quem nos assiste gratidão luz e paz a todos